Tá complicado eu viver assim, Ela faz e nem liga pra mim. Ela sabe que eu a amo demais, Ela faz e nem liga pra mim. Tá complicado eu viver assim, Ela faz e nem liga pra mim. Eu sou o repórter de São Jorge, O santo guerreiro, Nas causas impossíveis, O protetor do povo brasileiro. Tá complicado eu viver assim, Ela faz e nem liga pra mim. Assim tá complicado eu viver assim, Ela faz e nem liga pra mim. Ela sabe que eu a amo demais, Ela faz e nem liga pra mim. Assim tá complicado eu viver assim, Ela faz e nem liga pra mim. Eu sou o repórter de São Jorge, O santo guerreiro, Nas causas impossíveis, O protetor do povo brasileiro. Tá complicado eu viver assim, Ela faz e nem liga pra mim. Assim tá complicado eu viver assim, Ela faz e nem liga pra mim. Assim tá complicado eu viver assim, Ela faz e nem liga pra mim.